Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com uma celebridade aqui comigo, a Memel, minha filha linda, maravilhosa. A Mel tá aqui comigo, a gente tava gravando vídeo pro canal da Mel. Gravar-se o que, Mel? Eu gravei o Mel Responde. Responde, fala, divulga o teu... Mel Responde, né? Divulga o teu Instagram aí, divulga o teu YouTube. Meu YouTube é Mel Dutra. E o teu Instagram. Mel Dutra Oficial. Segue aí, pessoal, no canal do Papai e no meu... Olha só o nome do teu canal pra quem não conhece. O nome do meu canal, pra quem não conhece, é Papai Super Ultra Mega Poderoso. Ah, não. É qual? É Jefferson Luiz Cruz. Jeff Dutra. Então, gente, hoje a dica que eu vou dar pra vocês é como fazer a captura do áudio legal. Como a gente gravou aqui no vídeo da Mel. Dá uma olhada como é que ficou aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos com mais um Mel Responde. Que julguem os tampões. Seja você mesmo com o coração. E beijo pra todo mundo no final do vídeo. Só faça isso e seja você mesmo. Agora, vamos voltar. Então, gente, uma dica como que você posiciona esse microfone aqui, ó. O microfone, ele nunca pode estar acima da cabeça da modelo. Nunca acima da cabeça e nunca pra trás, tá? Uma dica muito legal é não apontar o microfone pra boca e sim pra direção do peito. Tá legal? Então, olha só. Aqui, o microfone não tá apontado na boca. Ele tá apontado na direção do peito. Ó, sim, ó. Tá legal? E sempre na frente. Aqui eu deixei aberta a imagem pra vocês entenderam onde é que tá o microfone, mas na imagem que a gente tava gravando... E vê, né? Mas na imagem que a gente tava gravando antes, vê que ele não aparece. Então, esse aqui é mais pra bastidor mesmo. Tá legal? Só pra você entender, a gente tem uma luz principal aqui e uma luz fazendo backlight. A gente tá com o... O... O que eu sei lá? Ring light. Um ring light ali. E um LED aqui atrás. E um LED ali atrás. Isso aí. Então, pessoal, essa é uma dica como você grava o áudio legal, tá bom? Nunca acima da cabeça, nunca passando. Na frente e mirando o peito e não a boca. Pessoal, eu vou contar uma piada pro canal do papai, né? Papai, é uma piada de antes, né? Pro meu canal. Qual é o telefone preferido dos anjos? Não sabem? Vou falar agora. Celular. É isso aí, gente. Até amanhã. Próximo vídeo. Bora. Cafézinho. Tá gravando, tá? Eu sei. Pai, lembra aquele outro vídeo que tu falou que tu tava comendo um café, tomando um cafezinho aí no final tu falou cafézinho. E aí, pessoal, tchau. Ficou tipo zen, né? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL